E a crise está a provocar uma maior procura por apoio psicológico. O bastonário da Ordem dos Psicólogos entende que as autoridades de saúde devem estar atentas às pessoas em situação mais frágil. É um problema agravado em tempo de crise. Os cortes no ordenado, o desemprego, o aumento do custo de vida, a dificuldade em pagar as contas, são alguns dos fatores que podem provocar instabilidade psicológica. Uma nova realidade que, de acordo com o bastonário da Ordem dos Psicólogos, tem de ser enfrentada pelas autoridades de saúde. Em primeiro lugar, temos que nos preocupar com as pessoas que são mais vulneráveis do ponto de vista psicológico. E, por isso, detentando essas pessoas que são mais vulneráveis, então oferecer a essas pessoas programas de intervenção, consultas, programas até de intervenção mais globais em escolas, em hospitais e centros de saúde, que permitam criar nelas as competências psicológicas para lidar com as situações. Mas muitas delas, por exemplo, têm a ver com a norma como interpretam as situações. Aos primeiros sinais, o único caminho é recorrer à ajuda especializada. É importante que, numa altura de crise, se disponibilize às pessoas mais capacidade para elas desenvolverem os seus recursos psicológicos de resistência, por exemplo, a um clima de negativismo, de desesperança que as pessoas muitas vezes têm. As crises são passageiras, naturalmente demoram algum tempo, mas são verdadeiramente ameaçadoras ou mais ameaçadoras na perspectiva de algumas pessoas. Ora, trabalhar com elas as questões que têm a ver com os requisitos e com as suas competências psicológicas, aumentar a sua resistência psicológica é fundamental para ultrapassar as questões de crise. A Madara conta com cerca de 250 psicólogos inscritos na Ordem. Os especialistas dizem que com a crise será normal haver mais pessoas à procura de ajuda. Rol